Oi pra você que já me conhece, bem-vindo a você, Cauê de Paraquedas. No vídeo de hoje, gente, meu Deus do céu, esse foi um dos vídeos mais pedidos por vocês aqui no canal. Tipo, eu nunca vi um público querer tanto um vídeo quanto esse. E sério, tipo, eu postava perguntas lá nos stories, vocês pediam, eu postava vídeo, nos comentários tinham. E enfim, então finalmente vim trazer, organizando o meu celular do zero, parte. Cinco, gente do céu, nem acredito. Não estava nos meus planos fazer essa parte cinco, porque eu achava que já tinha acabado com isso, sabe? Que tipo, ah, já fiz quatro partes, acho que o pessoal já, né, já deu. Mas vocês estavam pedindo tanto que eu falei, ah, vou fazer mais uma, vou tentar fazer algumas coisas diferentes. E assim, gente, não tem muito o que mudar em uma organização do celular, assim. Não muda papel de parede, cor e o estilo, mas assim, a forma mesmo não tem muita coisa. Então eu vou mostrar mais pra vocês um estilo diferente, uma cor diferente, um papel de parede diferente, tá bom? Então é isso, se você já gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal pra gente chegar em 90 mil inscritos e depois os tão esperados 100 mil, né? Também me sigam nas redes sociais, principalmente lá no Instagram, que eu tô sempre postando challenges e fotos e stories legais pra vocês 24 horas por dia. E as minhas outras redes sociais estão aqui na descrição. TikTok, Twitter, tudo tá aqui pra você me seguir e a gente ficar mais juntinho, tá bom? Então é isso e vamos pro vídeo. Antes da gente começar a organizar o meu celular, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é que... Eu, assim, eu prefiro organizar, nesses vídeos de organizar o meu celular, eu prefiro organizar meu celular, tipo, do zero, manualmente, sem ser algo pronto, sabe? Eu prefiro fazer realmente do zero. Mas se você quer fazer algo mais diferente, mais pronto e bem assim, diferente mesmo das outras organizações, eu vou indicar uma coisa pra vocês que pelo menos tem no Samsung, eu não sei se tem em outros celulares, deve ter, mas não do mesmo jeito que eu vou ensinar. Mas se tiver, você pode usar essa dica também, que é um negócio chamado temas. Temas é basicamente um... eu esqueci o nome, gente, mas é tipo uma organização pronta, sabe? Como se fosse um preset que você aplica em foto, é tipo uma organização pronta, que você só clica ali, você baixa, no caso, e aí o seu celular vai ficar todo daquele estilo. Tá aí mostrando na tela pra vocês, mais ou menos, como é que é, você entra aí, coloca em temas, e vai ter vários tipos. No Samsung, pelo menos, tem alguns grátis, tem alguns pagos, mas tem vários grátis super legais e eu já usei, inclusive. Então, se você quiser uma organização pronta, sem fazer absolutamente nada, é só baixar esses temas e tá tudo certo. Bom, gente, então aqui tá meu celular, ó, ele tá como se fosse de fábrica, como se eu tivesse comprado ele agora. Então, eu coloquei até o papel de parede que já veio com o celular, né, que o meu é o Samsung M30, eu esqueci de falar pra vocês no começo, mas enfim, é esse. E aí eu coloquei esse papel de parede e tal, e os aplicativos estão bem assim, espalhados, como se tivesse um celular normal. E aí o relógio tá aqui, tudo certinho, aqui embaixo também, enfim. Bom, vocês conhecem esse tipo de vídeo que eu já fiz aqui no canal, né, e vocês sabem que eu começo sempre pelo papel de parede, mas dessa vez eu vou começar pela separação dos aplicativos, que eu acho que vai ser melhor. Enfim, bom, vocês sabem que eu adoro separar em pastas, eu prefiro separar em pastas, porque eu acho que fica mais organizado do que tudo, assim, até solto. Mas, assim, vai de cada pessoa. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de separando solto, então se você quiser ver esse vídeo, é só vir aqui nos cards. Caso você queira separar por pastas, é só continuar vendo esse vídeo. Então, vamos lá. Eu vou separar em quatro pastas, que eu acho que vocês já imaginam qual que são, né. Eu queria até separar em mais, mas eu acho que não tem tantas categorias pra isso. Então, vamos só em quatro mesmo, que vai ser de redes sociais, aplicativos de foto, jogos e coisas importantes. Então, vamos lá. Eu vou separar cada aplicativo em cada passo, começando pelas redes sociais. Então, vamos lá. Pronto, então a primeira pasta tá feita, ó. Eu coloquei só esses aplicativos aqui, que pra mim são redes sociais. Então, agora eu vou escrever redes sociais. Pronto, tudo certo. Depois a gente vai dar mais alguns ajustes nas pastas. Mas, assim, de começo é só a separação mesmo. Agora eu vou separar os aplicativos de foto. Fotos e vídeos, né. Que eu acho que fica mais curtinho e mais bonitinho. Opa. Fotos e vídeos. Gente, isso é muito difícil digitar e gravar ao mesmo tempo. Mas, enfim. Bom, então, beleza. Já temos duas pastas. Redes sociais e fotos e vídeos. Agora vamos pra terceira. Que vai ser a pasta dos jogos e games e tal. Enfim, então vamos lá. Gente, mais uma pasta separada. Vou colocar jogos ou vou colocar games, porque eu já tô mais acostumada com esse nome. Então, vou colocar games. Não muda muito, né, gente. Mas, enfim. Ó, já temos três pastas. Redes sociais, games, fotos e vídeos. Então, agora sobraram só os aplicativos que é da pasta importante. Já temos as quatro pastas aqui. Gente, nossa. Dá um alívio de ver tudo organizadinho. E não aquele cheio de aplicativo. Enfim, mas eu não vou falar nada. Porque, às vezes, dá uma louca em mim. Eu também gosto de deixar os aplicativos tudo jogado. Mas, agora vamos para a hora do negócio que vai mudar mesmo. Que é o papel de parede. Então, vou mostrar pra vocês o papel de parede que eu vou colocar. Vou vir aqui segurar. Vim em papel de parede. Na minha galeria. Aqui nessa pasta tem alguns pins que eu selecionei. Que eu baixei lá no Pinterest. Bom, eu baixei esses três papéis de parede aqui. Que são de arco-íris. Eu queria muito fazer algo parecido com arco-íris, sabe? Então, eu não sei qual desses três é o melhor. Mas, eu acho que o primeiro é mais bonitinho. Então, eu vou usar o primeiro mesmo. Lógico que você pode mudar do jeito que você quiser. Mas, eu estava muito numa vibe arco-íris. Então, eu falei. Nossa, eu preciso mudar pra essa vibe arco-íris. Agora, gente. O que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que essas pastas estão muito apagadas. Não estou gostando delas, assim, transparentes. Então, vamos dar uma mudada? Vou fazer uma coisa que eu nunca fiz nenhum desses vídeos de organizar no meu celular. Que, inclusive, vocês me deram essas dicas e eu acabei achando. Bom, eu vou segurar a pasta. Vou clicar, na verdade, na pasta. E tá vendo que tem esse maisinho aqui e tem um nome. Aí, tem essa bolinha aqui. Eu vou clicar nessa bolinha. Que eu posso escolher, gente. A cor da pasta que eu quero que ela seja. É lógico que eu vou escolher as cores do arco-íris, né? Que vai ficar bem bonitinho. Mas, primeiro, eu vou fazer a ordem. Então, eu vou fazer, primeiro, a rede social. Depois, os games. Depois, as fotos e vídeos. E depois, os importantes. Vou sempre colocar um pouquinho mais claro, gente. Porque eu não quero deixar muito escuro. Então, eu vou colocar esse aqui, ó. Que é tipo um vermelhinho. E eu ainda vou abaixar um pouquinho a opacidade. Vai ficar mais ou menos um rosa, né? Mas, enfim. Então, beleza. Aí, os games, eu vou deixar amarelo. Pra combinar mesmo com o fundo, tá vendo? E aí, eu vou deixar amarelinho assim. E eu vou também abaixar um pouquinho a opacidade. Pra ficar meio transparente. Beleza. Agora, a gente vai vir no fotos e vídeos. E colocar meio que um verde água. Que é um verde com azul. Então, deixa eu ver. Eu acho que esse aqui, né, gente? Ó. É bem bonito. Só que eu tenho que também abaixar bem a opacidade. Ok. E aí, vai ficar assim. Gente, olha que cores mais lindas. Sério, eu sou apaixonada dessas cores pastéis. Eu amo demais. E essa aqui, eu vou fazer roxo. Porque só sobrou roxo mesmo, né, gente? E aí, eu vou abaixar a opacidade. Roxo é a minha cor preferida. Não podia faltar. Mas, é lógico, gente. Que você pode adaptar as cores com o que você quiser. Bom, então, olha que cores mais bonitas. Que combinação perfeita. Que lindo. Maravilhoso. Eu amei demais. Eu sou apaixonada por quando fica organizadinho assim. Agora, a gente vai fazer uma coisa que eu também faço nos outros vídeos. Que eu vou vir aqui segurar. Vim em configurações da tela inicial. Vou vir em grade da tela inicial. E aí, eu vou poder ajustar o tamanho dos aplicativos que vão ficar na tela. Bom, ele estava aqui no menor. Que é 5x6. Aí, ele pode ficar um pouquinho maior. Um pouquinho maior. E maiorzão. Que é... Opa! Que é o maior de todos. Que é o que eu prefiro. Que eu sempre coloco. Que eu acho que fica muito mais bonito. Mas, vai da sua escolha. Então, eu vou vir aqui em salvar. E ele fica assim. Mas, ainda não está, tipo assim, sabe? Nossa! Deu um charme todo. Você pode deixar assim, claro, né? Mas, eu vou fazer uma coisa mais diferentinha. Eu vou, tipo, meio que intercalar um no outro. Está vendo? Aí, fica um para cima, um para baixo. Um para cima, um para baixo. E aí, fica centralizado no celular inteiro. E isso aqui também. O horário, gente. O horário, eu vou deixar esse mesmo. Mas, caso você queira trocar o seu horário. Eu vou ensinar. É só você segurar na tela. Vim aqui em widgets. E aí, você vai ter vários tipos de horário. De clima, de alarmes. De tudo. Bom, então, eu vou arrastar esse relógio para o meio. Ficou bem mais centralizado. Aqui embaixo, eu não vou mexer. Vou deixar assim, desse jeito. Porque eu estou muito acostumada a, tipo, clicar no Google Chrome no meio. Clicar no WhatsApp aqui. As configurações. Então, eu vou deixar assim mesmo. Mas, se você quiser tirar isso tudo. Ou, se você quiser deixar de um outro jeito. Ou, deixar assim mesmo. Vai da sua escolha também. Mas, o meu, eu vou deixar assim mesmo. Bom, gente. Então, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como eu falei, não tem muito o que mudar na organização de um celular. Eu meio que mudei mais as cores. Eu fiz um negocinho diferente das pastas, né? De mudar as cores das pastas. E é isso. Eu não sei se vai ter parte de vocês desse vídeo. Só se vocês pedirem muito, muito, muito. Eu tenho que inovar um pouco. Mas, tem coisa que realmente não dá pra mudar tanto, sabe? Todas essas organizações que eu faço em vídeo. Eu realmente uso. Realmente deixo organizado desse jeito. Tanto que a minha última organização era do vídeo anterior. Eu só tirei pra fazer o vídeo mesmo. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui embaixo no canal. Pra gente chegar em 90 mil inscritos. E depois, em 100 mil. Meu Deus do céu. Tô muito ansiosa, gente. Muito mesmo. E também me siga nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que vocês já conhecem todo, né? O roteiro. Que por lá eu sempre tô postando challenges, fotos, stories 24 horas. E agora eu também vou começar a fazer lives lá no Instagram com essa quarentena, né, gente? Vou fazer muitas lives pra vocês. Então, vai lá me seguir. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. E fui!